Saudações, semana que vem é carnaval, mas você não vai ficar sem o melhores apps para Android por causa disso. Quem acompanha o Tecmundo já sabe, a gente pega os games e aplicativos que chamaram mais atenção no Baixa Aqui nos últimos dias e mostra tudo aqui para você. Tem apps e games novos, serviços que foram atualizados e também as nossas próprias recomendações. Lembrando que você pode fazer o download de tudo que a gente mostrar nesse vídeo pelo nosso aplicativo oficial para Android. Então, bora lá para a lista dessa semana. Na onda de aplicativos como o Uber, o Cabify chega para ser mais uma opção para quem procura uma solução de mobilidade. Ele permite que você chame um motorista particular para te levar onde você precisar. O Cabify é gratuito e o pagamento é realizado por meio do próprio aplicativo, que leva em conta a distância percorrida e o tempo de viagem. Record TV é para aqueles que querem ficar por dentro da programação e novidades da emissora Record. O app tem a grade horária dos programas, além de trechos em vídeos selecionados. É uma espécie de YouTube do canal. Para quem busca interação, o aplicativo também deixa enviar tweets durante a exibição de alguns programas específicos. File Manager é um gerenciador de arquivos que vai direto ao ponto, com uma interface simples e fácil de usar. Ele tenta oferecer a mesma experiência de tratamento de arquivos que temos em um PC ou notebook. O app oferece uma suite completa de funções, que vão dos tradicionais colar e copiar até ferramentas de compartilhamento. O Fairnote é mais um que chega para descomplicar uma função básica que encontramos nos computadores. Com ele, a criação de notas e lembretes pode ser feita de maneira rápida e sem muitas complicações. Mas isso não significa que o app não tenha personalidade. Se você quiser, dá para alterar a cor das notas, adicionar tags e até criar lembretes para não esquecer de alguma tarefa específica. Se o seu filho é daqueles que não desgruda dos desenhos educativos do Discovery Kids, o app oficial do canal é a solução perfeita. Isso porque ele pode oferecer horas de diversão graças aos vídeos, games e outros conteúdos das principais séries do canal. Para facilitar a vida dos pais, o Discovery Kids apresenta uma interface bem amigável para os seus filhos, incentivando a exploração e dispensando o acompanhamento constante. Uma das coisas mais interessantes do universo Batman são os vilões. Em Arkham Underworld, você pode assumir o comando de personagens como Charada, Mulher-Gato, Bane e Crocodilo em um game de estratégia muito bem bolado. Você vai precisar gerenciar um quartel general e recrutar aliados para invadir diversos locais dentro da corrupta Gotham City. Em Breakout Ninja, você assume o comando de um ninja novato que percorre um cenário destruindo todos os seus inimigos pelo caminho. Parece simples demais para você, meu jovem? Então é bom se preparar, pois o game oferece uma curva de aprendizagem bem interessante, que vai agradar bastante aqueles que gostam de uma jogatina desafiante. Será que as suas habilidades de previsão, agilidade, reflexo e estratégia estão bem afiadas? Change the Line vai testar todas essas suas habilidades ao máximo em desafios realmente insanos. Nesse game, você controla uma simpática bolinha que atravessa uma sequência de linhas, sendo ainda capaz de saltar de uma reta para outra com um simples toque na tela. Em Navy Field, você assume o comando de um poderoso navio em meio à Segunda Guerra Mundial. O seu objetivo é comandar essa embarcação em diversas missões, que vão de escoltar outros barcos até destruir navios inimigos. A jogabilidade é bacana e até mesmo simula o delay que uma embarcação desse tamanho teria na vida real. O nosso próximo game da lista é uma sequência direta de seu antecessor, que coloca o jogador no controle de uma oficina mecânica bastante requisitada e cheia de recursos. O jogador vai precisar de muita agilidade nos dedos e rastiocínio para mostrar que consegue dar conta dos desafios. Entre as atividades oferecidas pelo estabelecimento estão troca de óleo, manutenção do motor e limpeza completa do automóvel. Gravity Galaxy é um daqueles games que parece fácil, mas tem um bom nível de dificuldade. Tudo o que o jogador precisa fazer é disparar uma pequena nave espacial e fazê-la navegar pelo cosmos até a linha de chegada. No caminho, o jogador vai precisar desviar de obstáculos e coletar itens, o que deixa a jogatina ainda mais desafiante. E assim termina mais uma edição dos melhores apps para Android. De qual das nossas dicas você gostou mais? Se quiser, você já pode escolher no card aqui em cima aquele que você já está baixando. A gente vai ficando por aqui, se inscreva para não perder outros vídeos como esse e até a próxima!